Boiada, hoje teremos a natação de uma praia pra outra com o Fabião pela primeira vez com a nadadeira nova dele Um local novo que a gente nunca pisou e ele de nadadeira nova Exploraremos esse local, mas antes disso ainda terei um encontro com a minha vizinha, um jantar romântico pra começar E um dia na praia pra gente ter experiência E eu ver se ela consegue passar num dos mares mais difíceis aqui de balneário de entrar, né Aquelas praias que assustam a gente de entrada Então acompanhem tudo que o vídeo tá irado, vamo lá Boiada, sejam vindo pra mais um vídeo Olha quem tá aqui, a vizinha, olha só Que rolezinho romântico, véi Olha só, vinhozinho rosê Um tilizão aqui, um tilizão do calacão que eu vou deixar na descrição Quem é de BC quiser pedir, BC e camburú, barateza, tem até com o bumbum Qualidade né rapaziada, tem que começar assim a jantinha, ó A luz de quase velas, né É isso rapazi, vamo dar ele aqui Claro que é, mostra todas as minhas imperfeições Da cara Parece um cão chocando manga É rapaziada, como a gente já sabe, roupas básicas pra homens diferenciados, né Olha só o braço como é que estrada Camisa da UTS né rapaziada, uns que a gente dá apoio pra eles lá Tu já é mexendo a luz né A gente é uma vampira velho Toda vez dentro do elevador ela desliga A única pessoa do mundo que desliga a luz do elevador Vamo lá no insta deles dar um apoio que eles tinham as peitas muito top com preço sinistro ainda Cupom boi tá, a gente tá ganhando descontão brabo lá Quem é da boiada 10% só pra boiada Fechou? Vamos de postante então É isso gurizada, cantinho esquerdo Trazemos aí a Julia pra dar um bronze Deixa eu mostrar esse ladinho pra vocês aqui e dar um mergulho também É rapaziada, o grande desafio é ver se a Julia vai ter coragem de entrar nessa água aqui velho Tem que ter coragem pra entrar, que depois que tu entra não tem onda Mas no começo voa biquíni, voa tudo velho Não é a primeira vez que já aconteceu com ela Mulher tem esses lados né, mais perigosos de entrar no mar Tem que passar correndo aqui ó, depois que passa vai pro fundo e já era Então rapaziada, a onda tão forte aí, tá todo mundo se assustando pra entrar E a Julia tá ganhando coragem A gente faz toda hora né, parece que é normal, mas é assustadorzinho as ondas na beira aqui Rapaziada, o plano Tu vai sozinho na frente e depois eu vou? Não, não sei lá Geralmente é uma série inteira e dá uns segundos, um minuto, às vezes vem outra série Vamos fingir que tu tá o mais gigante, tá ligado? Daí tu tem que contar a série e a série vai entrar Não Tu tem que ir só e mergulhar Mergulha, mergulha, dá o bico, dá o bico O principal que acontece é que tu não dá pé né E quando não dá pé a pessoa fica mais, gasta mais energia Por isso que eu falo, é só aprender a boiar suas pernas, tu fica bem em qualquer lugar basicamente Mas tu tem que ver né, tu tá bem na revista A parada é essa galera, a parada é essa galera Então depois que tu passa é parada né Não tem corrente aqui, geralmente nesse lugar assim Tem que entrar onde não tem bandeira, isso é óbvio né Se tem onda quebrando quer dizer o que? Se tem onda quebrando quer dizer que não tem corrente pra dentro Geralmente né O segredo galera de boiar sem usar os braços que nem eu tô aqui ó, é bater as pernas assim Não ficar afobado, tá ligado? Tu faz isso e tu sobrevive em qualquer mar basicamente Tipo, mesmo que uma corrente te joga pra fora, tu não vai se afogar, tu vai ficar calmo Vai relaxar, bater as pernas, mas claro que exige tempo de treino né Gurizada, chegamos de casa já Casa não, estamos na estrada, o que que achou Júlia? Foi fácil, médio, difícil Cara, fácil é, só é difícil por causa do sal no meu olho Sal no olho, quem imaginar que o maior problema? Depois do olho, o que que foi? Cansar Cansar né Que daí ali não dá pé como vocês viram né O do olho eu não sei se é pra todo mundo que vai ter arder o olho né O olho eu acostuma galera, o da Júlia é super claro Então eu não sei, pra outra vez demoraria mais pra acostumar E cansar as pernas aí é um problema né Porque o olho tu não vai morrer por causa do olho Mas cansar as pernas, tu ter câmbio de alguma coisa vai ser um problema Então treinar numa piscina pra ficar boiando só com as pernas pra depois ir no mar E o problema é que fica vindo bastante onda né E agora, o que que é Júlia? Café, açaí, donut Café tá mais ou menos 45 graus Tá cheio, vai tomar açaí que tu acha Boa, é na segunda parte do vídeo novamente, eu e o Fabião aqui Olha o que que nós temos aqui pra hoje rapaziada Tão ansioso aí, eu tô ansioso pelo Fabião que vai testar a braba né véi Vocês deram apoio pra ele, apoiaram, pediram, incomodaram, xingaram Falaram que mandaram pra ele e ele comprou uma nadadeira de onda brava Ele pegou uma de base né Fabião, pra testar A gente vai ver como é que é cara, ele nunca nadou com essa nadadeira aqui Só fez um mergulho com outro tipo Vamos ver como é que ele se sai né, ela pesa menos a metade da minha dele E ela de pé de plástico, ela é diferente cara Vamos fazer o teste hoje, numa travessia já Vamos levar o Fabião, espero que tu não perca cara, que as ondainhas tiram a nadadeira do pé, tá legal né Pera aí Que fé rapaziada E Boeda, vou dar um pequeno spoiler, a gente chega na praia Você já conhece a praia e levar o Fabião pra primeira travessia aí né Fabião pra nadadeira Numa que a gente arregou cara, outra vez que a gente veio aqui assim, a gente arregou Não sei se tu lembrava disso, mas a gente olhou pro mar, olhou pra nós Decidimos não ir pra outra praia naquele dia Foi o dia que a gente entrou na corrente, lembra? Sim, a gente chegou na corrente Tipo assim, não é longa a travessia Vai ser teoricamente rápido, só que é muito estador né Vamos ver hoje como é que vai estar, aquele dia tá Passar esse túnel aqui ó, pra chegar E aí, chegando, isso aqui É a praia do Flamengo, rapaziada, ilhota Ó, os caras cortaram a entrada Mas tu passa o túnel e tu já entra aqui ó Rapidinho ó, trilhazinha que dá na praia Daí o que a gente vai fazer é pra esquerda, uma praia que a gente nunca pisou ali também Esse dia não vai arregar de novo Esse dia não vai arregar de novo? Mas a gente tá conquistando todas as praias que existem aqui perto, te percebeu? Todo lugar que tem areia a gente pisa, esse que é o objetivo nosso aí E essa aí é uma que a gente faltou pisar ainda, então vamos lá É, mas tem pessoas que a gente vem com o pau, não é? Aham Tipo assim, a gente vai descer lá na canção mesmo É aqui mesmo, rapaziada Tá mexendo mesmo aqui, filhado Tu entra aqui e dá um teste mesmo do tipo, ela prende bem no pé Imagina perdendo a dele no primeiro dia, rapaziada Ó, ou um fã, quem perdeu e me mandou mensagem, a gente vai saber Falou que comprou e perdeu a nadadeira, cara Então acontece, irmão A onda ela pode sugar, se a onda é grande, ela tem mais chance de sugar Lamento pela perda, hein É, é depois dessas pedras pra lá A maré tá seca, cara Mas é pra lá Errei, trouxe duas GoPros Não era pra trazer, mas foi, agora foi Esse é o modo que não é de salvamento, olha, gai Isso quando é salvamento, tu não para de correr, né? É meio solta, velho É? Vamos ver Não deixa a onda quebrar em cima, velho Em relação a as de pergura Não é fácil, mas você acha que é super fácil for a nadadeira? Onda quebrando Não vai dar não Vai de coça, melhor O Fabio tá fazendo por querer já, eu acho Ele tá fazendo cena Vai, Fabio, bota logo essa p*** Deu? Agora foi Véi, ó, não deixa a onda sugar ela, velho Se a onda puxar no momento crítico, ela pode sair fora Vai, cara, mas ela tá meio, ela tá meio Só não deixa a onda estourar no teu pé, velho Sério, ela pode sair bem fácil Vai, vai, agora é hora Me derrubar aqui, ó Se não, não sei, rapaziada, como é que faz o salva-se Espera quebrar a onda Fiz errado Fala, Fabio, só nada E aí, tá preso, tá solto Tá pesado tudo Pesado, velho Quando nunca está na nadadeira, fica muito pesado, rapaz Tu vai ver que vai der pra caralho tua perna Já tá doendo É um triângulo de borracha assim, ó Tu prende na nadadeira Negócio assim, ó, de borracha Tu prende no pé e na nadadeira Tem que acostumar, rapaziada Dói o pé, porque força muito mais a perna Junta tudo Cara, é a travessia curta de teste, velho Eu acho que ali hoje vai suar Agora o Fabião vai fazer o voar, cara Pega aí Opa Terminou aquela prainha, olha lá Nossa, sem comprar na boa é muito mais fácil, meu filho, velho Eu pico o meu voando E aí, quem tá achando? Meu tornozelo esquerdo já tá estourando Tenta fazer movimento mais leve, então Não forçar tanto Tu vai rápido Só que se tu forçar o máximo, cara Tu sente tudo, velho Uma hora Rapaziada, quando eu tirei a GoPro da mão, velho Parece o Rock League quando eu tiro os pesos do pé, velho Já perceberam que eu nado sempre com uma mão ocupada Eu só uso as pernas em todas as travessias que você me vê Eu nunca uso os braços, cara É bom, cara A hora que eu tirei a GoPro eu fiquei leve, velho Porra Ah, não tem pedra aqui, né Toma cuidado, olha aqui essas pedras Ó Assim tu vai forçar menos as juntas de frente E tem umas pedras gigantes, velho Nós não temos que ir pra fora Cara, eu não sei qual que é a entrada aqui não, tá Se é antes ou depois das pedras Eu nunca pisei aqui Eu acho que nós temos que ir depois dessa pedra, Fabião Por isso que a gente arrecou outra vez, galera Tava maior, bem maior Tempo fechado Tava tudo contra E aí não conhecia a praia, né E Fabião tava sem nada duro Uns 4 metros aqui, cara Uns 4 metros, eu acho É pedra por todo lado, velho A gente já tem as pedras aqui, ó E só tem esse espacinho na frente pra entrar Que nem sei se não tem pedra, pra falar real Tem que ir de óculos Meu, e olha o tamanho das ondas Se eu não tivesse, por duas GoPro Pegava um jacaré aqui Dá uma cabeça na pedra Bota o óculos aqui, cara Não tem jeito Ó as ondas, velho Tá um sem relator aí, Fabião Ó, tô tocando em pedra aqui Tá errado aqui o bote Tá errado aqui, mas tem buraco aí Tá dando em crescer aí Pela arco, rapaz Ó a pedra ali, rapaziada A pedra aqui Oi, 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 oi Tá aí no buraco Realmente, olha quanta pedra que tem ali A parinha curta, rapaziada Chegamos na ponta já Ó, tranquilo Que lugar diferente, né A gente sempre acaba num local meio estranho, né Depois você viu Cara, tem um shopping mesmo assombrado lá, eu acho Mas como é que é? Shopping Shopping meio o quê? Assombrado Assombrado? Sim Por quê? Tu não viu aquele lá que tá abandonado Há um tempão lá Ó, lembra aquele galpão gigantesco lá Todo cheio de... Ah, vamos dar ali lá, então Não agora, né Tem que vir pra levar lá de lanterna Arregó Olha lá que tem uns telhados lá Tudo velho Aquela tá abandonada, cara Faz uns 20 anos que eu passo Hã? Tá fazendo travessia O que que tá acontecendo aqui, velho? Os dois tavam fazendo travessia Olha só Será que não dá pra saltar aqui, não? Dá pra dar a lente, Fabião Ó, aqui dá pra entrar, cara? Nossa, olha que sério Nossa, olha ali Caralho, você caiu ali, você tá morte Caiu ali, perdeu a vida, rapaziada Tinha ação de maré cheia aqui, dá pra... Você adiscar Tem lugares que são feitos pra pular aqui, né Até onde eu sei Um erro aqui, ó O cara escorrega Viam pro outro lado, boiado E aqui você consegue ver bem as pedras, ó Aqui, ali, lá A gente fez o caminho certinho Entre as pedras E tem uma pedra bem onde a gente passou No meio, cara Dá pra ver agora com água limpa Ó, tem essa pedra aqui Tem uma aqui, ó Tá escurinha aqui, ó E a gente passou, por sorte, bem no meio das pedras Sem ver, porque não parecia que tinha Ah, tem uma descida aqui, ó Tá vendo a pedra, ó O cara vai igual um bobe Ah, só tá me fritando, irmão Olha só o caminho aqui, mute, o louco Onde é que tem lagarto aí que eu não tô vendo? O Fabião falou que tem a caverna do lagarto aqui Não tá com cara do lagarto Ah, eu tô querendo ir pra água Boi com a mãe precisa de água O dos opções, velho Ficar lá a montanha aqui Ou entrar aqui? Cara, aqui a gente ganha tempo, eu acho, até se entrar aqui Só não dá pra carregar Ó, esse aqui deve ser mega liso Nossa, esse aqui é um sabão, velho Isso que é um problema Chegou por aqui, velho Eu acho que talvez esse momento faça o segundo de ver Olha isso Olha isso Vem pela areia, velho Vai esgurar então, velho Eu tô cansado Olha como entra Desgraça, ainda bem que ela não entrou Só porque eu botei na ladeira mudou o mar, velho Cara, quer sair por lá? Ó, aqui os maridos seguros Ah, é, tá escurtando, hein? Não, os maridos seguros Nossa, uma onda na hora Eita porra Desgraça Se joga ali e sai Tô ilhado numa pedra Depois não sabe que homem morre cedo, né, velho Tá, eu vou me jogar, velho Porque o cara aqui também não resolve Calma, velho Tô fazendo scout aqui, irmão Ó, aqui é pra pôr até a mão, velho Caralho, vai Ó, vem, tem que vir o fluxo da onda mesmo Isso daqui tá tranquilo, Fabião, ó Vem reto Resta aqui, ó Fluxo da onda Espera estourar Não, fica aí, ó Espera a onda vir Agora, agora, vem pra cá Vem, vem, vem Reto pra cá Nós estamos treinando, né Nós vamos ficar pra aí Entrando pra ser eu, Fabiano, velho Não vai demorar Vamos usar os polícias agora, né, rapaziada E aquele salve especial pra Marcela, né, lá em GDSF Nem a brindade do seu nosso dia, boi Salve no próximo vídeo, boi Tamo junto, foguinho, carinho, abracinho O Andelan Luquinhas do Andelan também começou na minha última foto Salve, boi Maravilha, aquele salve no próximo vídeo, foguinho, foguinho Só que um soquinho, tamo junto E dois de meia meia, underline, eduardo, boi Maravilha, salve no próximo vídeo, por favor Tamo junto, sempre melhor, youtuber, foguinho, foguinho, foguinho E o Leandro Alenai Silva, salve, boi Próximo vídeo, coraçãozinho, foguinho Duas mãozinhas pra cima, glória Adivino muito seu trampo, tu é brabo, irmão Coraçãozinho, foguinho, tamo junto Aparecia só com a minha foto no Instagram aqui É nóis, até o próximo vídeo Segunda, quarta e sexta E... E...